A CIDADE NO BRASIL Porra! Onde eles foram? Droga! Nadine vai nos matar. É isso. Está tudo bem aí atrás? A vista é impressionante! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Confie em mim e me siga, tá? É, algo assim. Definitivamente estamos no distrito de alto padrão. Mas não é residencial. O que você acha? Algum tipo de pré comercial? Provavelmente. Talvez Libertália tivesse comitê de zoneamento. E talvez pagasse impostos. Vai saber, né? Que inferno. Bem, aí estão os colonizadores sumidos. Pelo menos alguns deles. Jesus. Canhões, barricadas improvisadas. Mas o que foi que aconteceu? Algum tipo de batalha. Era uma pergunta retórica. A questão é quem está lutando com quem? Por quê? Cara, isso é incrível. É, pra dizer o mínimo. E lá vamos nós. Me dá uma mãozinha? Sim. Tá vazio? Claro que tá. Foi o Rafe? Não. Tudo tá há uns 100 anos sem ser tocado. Entendi. Bom, procurar pistas? É, procurar pistas. Bom, 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 procurar pistas. Obrigado.